A gente começa o RJ de hoje falando do problema da falta de médicos no único pronto-socorro de Italva, no noroeste do estado. O prefeito da cidade resolveu falar e admitiu que estudantes de medicina fazem o atendimento no lugar dos profissionais. Uma prática ilegal e que está preocupando os moradores que estão inseguros. E eles querem uma solução para esse problema que é bastante grave. E a gente fala ao vivo agora com o Vinícius Assis, que está acompanhando todo esse caso, né Vinícius? Bom dia. Depois que uma senhora de 88 anos morreu, o caso aí veio à tona. Ela teria sido atendida por um acadêmico. Ontem você conversou com o prefeito, é isso? Isso mesmo, Juliana. Bom dia, bom dia a todos. Olha, o prefeito nos recebeu depois de duas horas que nós ficamos lá esperando na recepção. É o nosso dever, nós ouvimos a população, ouvimos as reclamações e tínhamos que dar, evidentemente, a resposta. Tínhamos que dar ao outro lado a chance de se explicar. O prefeito respondeu algumas questões, ele foi até um pouco agressivo com a nossa equipe, disse que estava se sentindo perseguido e expulsou a nossa equipe do gabinete dele. Vejam na reportagem. Voltamos ao único pronto-socorro de Itaúva para ver se havia algum médico atendendo. Fui recebido pelo plantonista, mas ele não quis gravar entrevista. O carimbo com o número do registro no boletim de atendimento mostra que é um profissional formado, mas nem todo dia é assim. Na quinta-feira, o nosso cinegrafista se consultou com uma mulher que seria uma estudante de medicina, de acordo com o recepcionista. Depois que nos identificamos, ela foi embora e não restou ninguém para atender os pacientes. Eu sou cardíaco, estou com a pressão 16 por 10. A senhora chegou aqui que horas? Chegou agora pouco. E a senhora vai fazer o que agora? Eu vou para casa, tomo meus remédios em casa. Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Itaúva, estudantes sozinhos no plantão é prática comum por aqui. Às terça-feira é um médico concursado, médico mesmo. Só que ele está de licença. Nos outros seis dias, mais três dias são médicos, o resto é acadêmico. Então, de sete dias na semana, quatro são estudantes que fazem atendimento? Estudantes que estão fazendo. O sindicalista estava de plantão na recepção na madrugada de quinta-feira. Foi quando o dono Odília Pacheco, de 88 anos, chegou com problemas respiratórios e morreu. Ela teria sido atendida no pronto-socorro só por um estudante. O que estava de plantão era o mesmo de sempre, é acadêmico, Juliano. Ele vem com frequência atendendo por falta de médico. A substituição de médicos por estudantes no pronto-socorro de Itaúva deixa a população apreensiva. Ele quer atender, mas não tem condição de atender. Não está preparado. Como você vai sentir uma segurança se você não tem condições de fazer um procedimento adequado? Dependendo somente de um médico e ele faz o horário dele, aí fica assim nessa situação. Fomos à Secretaria de Saúde, mas nos disseram que o secretário não estava. Então, fomos à sede da prefeitura ouvir o prefeito. Depois de duas horas de espera, ele nos recebeu. Justificou a substituição de médicos por alunos. O médico, antes de chegar ao plantão, um dia antes ou no dia mesmo, liga ou fala que está passando mal e manda um atestado depois. Aí o que acontece? O acadêmico vem, o acadêmico jamais falta, e às vezes o médico plantonista não vem. Aconteceu ontem porque a médica que tirava o plantão não veio trabalhar, mandou um atestado médico. Fizemos um concurso acompanhado pelo Ministério Público e nós agora vamos homologar amanhã o resultado. Agora a gente está dando mais um abono de 40% sobre 2,4%. Eu não sei se os médicos vão querer trabalhar. O prefeito pareceu não se importar com a substituição. O senhor se consultaria com estudante de medicina sem um médico por perto? Consultaria? Consultaria sim. Por que não? Por que discriminar um médico que está no último ano de medicina? Mas o representante do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio em Campos ressaltou que isso é crime. O estudante responde civil, responde criminalmente e responde profissionalmente diante do cremerge da sua região, da sua abrangência. E a instituição contratante responde também do ponto civil e do ponto de vista criminal. A responsabilidade é também da instituição contratante, no caso a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Saúde. O prefeito ainda disse que se sentia perseguido, já que isso seria normal na região. Por que vocês não vão em outros municípios ver a mesma coisa? Campos não tem prantonista. Diversas vezes lá está faltando. Itapiruna também está faltando. Cambuci está faltando. Padua está faltando. Cardoso está faltando. Aí só vem tal, vó. E expulsou a nossa equipe do gabinete. Eu não vou nem te dar entrevista mais. Não vou te dar uma entrevista mais. Você pode botar no ar para o prefeito que não vai dar entrevista e acabou. Não, nós temos parte da entrevista, mas eu ainda não vou... Mas eu não vou dar mais e acabou. Agora eu decidi que não dá. Tá? Tá bom. Eu não gostei do seu jeito de fazer as coisas e não vou te dar entrevista mais. Não sou palhaço seu de ficar aqui e você me fazer uma pergunta, uma pergunta a sua mão de vez para me contradizer. Eu não sou palhaço seu, então você passa a acontecer de ir lá. Que situação, hein, Vinícius? Foi lá para escutá-lo, né? Infelizmente aconteceu isso. Mas agora vamos saber sobre os pacientes que precisam tanto de um atendimento médico. Como é que o paciente pode fazer para se proteger? O caminho é a denúncia e como ele pode fazer isso? Exatamente isso, Juliana. Olha só, segundo o Conselho Regional de Medicina, o aluno, o estudante de medicina, ele não pode, ele não deve ficar sozinho no consultório. Ele tem que ficar com a presença, com o profissional ali do lado, dentro do consultório. Não adianta o médico estar no hospital, não. E além do mais, o estudante tem que se identificar como estudante de medicina para o paciente, perguntar se ele concorda ou não em ser atendido por ele sob a supervisão de um profissional. Mesmo assim, qualquer pessoa que perceber alguma irregularidade e quiser, pode procurar o Conselho Regional de Medicina da sua cidade, fazer uma denúncia e também o Ministério Público. Afinal de contas, a assistência médica é um dos direitos básicos da nossa Constituição. Juliana. Obrigada, Vinícius.